Olá meus amigos, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bom com vocês? Seguinte, eu estou fazendo esse vídeo agora com a intenção de explicar um probleminha que a gente teve no canal na sexta-feira à noite, já passando das 9 horas da noite, né? Onde um cidadão de um canal de fora dos Estados Unidos, que eu vou botar um pedaço aqui na tela para vocês verificarem ele deu, ele deve ter entrado em contato com o YouTube e solicitou o strike do nosso canal por direitos autorais tendo em vista dele dizer que o conteúdo que estava num vídeo nosso de 1975 no caso era um comercial da Chrysler Corporation of America dos anos 70, do Dodge Charge era o conteúdo de propriedade dele Então esse tipo de problema aí, quer dizer, ocasionou no strike do meu canal do RVC Carros Clássicos e também do canal Geração Carburada E o mais curioso disso é que quando aconteceu o primeiro strike, foi no Geração Carburada quando eu vi, imediatamente eu entrei no outro canal e fiz o recorte desse trecho do vídeo pela própria plataforma do YouTube. Depois de feito, duas horas depois, aí o YouTube me notificou também e eu não consigo nem entrar em contato com eles porque eles só operam em horário comercial de segunda a sexta então eu tenho que esperar até segunda-feira para poder informar isso para eles que eles deveriam ter visto que no caso se tratava de um do nosso canal RVC Carros Clássicos uma coisa desnecessária porque já havia sido retirada mas o que eu gostaria de chamar a atenção dos queridos amigos é o seguinte como é que um cidadão pode dizer que tem posse de alguma coisa só porque ele colocou no vídeo dele? você está entendendo? e o pior, como o YouTube acata isso? na minha humilde e singela opinião, a plataforma deveria solicitar dele prova que ele de fato é o detentor dos direitos autorais como o nome próprio diz direito autoral, quer dizer que a pessoa que fez o conteúdo ele é o autor do conteúdo mas no caso de um comercial dos anos 70 é impossível que esse cara seja o autor disso daí aí quando eu entrei no canal dele tem vários vídeos de comerciais entendeu? eu duvido, duvido muito que ele tenha posse autoral desses vídeos aí e eu acho que isso é um erro da plataforma que ela não deveria permitir acontecer isso ela deveria permitir que a pessoa usasse a prova daquilo aí porque agora eu não tenho como fazer nada como é que eu vou reivindicar uma coisa que eu também não tenho? entendeu? é um domínio público, é um comercial de TV antigo dos anos 70 não existia internet nessa época então a gente não pode se arvorar com o direito disso aí eu sei que tem gente que vai dizer não, mas ele deve ter comprado, ele é detentor dos direitos autorais não, duvido muito que uma pessoa vai gastar algumas centenas de dólares para comprar um direito autoral para botar num vídeo que talvez ele nem monetize entendeu? isso é irrelevante ele vai, muito provavelmente ele pegou de algum outro canal então ele pode ter pego até de uma fita VHS que o valha mas mesmo assim ele não pode dizer que é o detentor porque não foi ele que produziu o comercial entendeu? isso me deixa chateado, é realmente indignado porque a plataforma tinha que exigir do cara já que você está se fazendo dizer que o conteúdo é seu prove, mostre um documento encaminha um PDF do documento para nós analisarmos e verificar e constatar só daí dá o prosseguimento aí agora o que acontece? um cara simplesmente do nada ele se me faz isso prejudica dois canais ao mesmo tempo por conta de uma situação dessa daí que ele não tem posse disso daí prejudica o trabalho dos outros e está nem aí e o pior é o YouTube que acata esse tipo de coisa e dá prosseguimento nisso aí e a gente fica numa situação constrangedora que a gente não tem nem como contestar como é que vai fazer geralmente é canais americanos que fazem isso daí esses caras não tem escrúpulos desculpe o desabafo mas é assim isso já aconteceu comigo alguns anos atrás também de um canal americano também fazer a mesma coisa que ele não era proprietário do comercial e ele fez isso aí também eles não contribuem nada com isso daí só prejudicam as pessoas então pessoal eu gostaria de dizer isso aí é um fato lamentável se vocês forem procurar o vídeo não vai estar mais na plataforma por conta disso mas eu penso em fazer um vídeo editando esse vídeo pra poder voltar a subir ele na plataforma porque o conteúdo é muito bom quem assistiu esse vídeo de 1975 sabe que o conteúdo é de primeira quer dizer todo um trabalho de pesquisa de horas e horas buscando para produzir esse vídeo jogado por terra por causa de um indivíduo desse daí desse quilate então meu pessoal mais uma vez eu peço desculpa pelo desabafo e só queria deixar claro isso daí então eu vou tentar entrar em contato na segunda-feira com a plataforma explicar porque eles tiraram o vídeo do ar no RVC Carros Clássicos porque já não existia eu já tinha retirado havia feito o corte do conteúdo antes deles me notificarem eu não vejo razão alguma para eles terem feito isso eu vou entrar em contato com eles e a resposta que tiver infelizmente eu acho que vai ser negativa porque eles sempre tem a razão os criadores de conteúdo não tem razão de nada ficam expostos aí entendeu então depois eu trago aqui a conclusão desse desfecho tá ok muito obrigado pela atenção dos gentis amigos e até a próxima e até a próxima